Para uma melhor experiência, use fones de ouvido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, bom dia. Seu embarque está no Box 13. Tenha uma boa viagem e obrigada. A CIDADE NO BRASIL E aí, galerinha. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. E quem fala é o Capitão Boing, do seu canal de situações dos pesados. Então, turma, hoje nós estamos aqui em São Paulo para atender o pedido do arroba Conor Gameplay 01. Ele pede a rota de São Paulo para o Senhor do Bom Fim do mapa EAA do G6200 da Contígio e pede aqui um saldo. Então, turma, esse é o nosso compromisso de hoje a pedido do Conor Gameplay. Vamos estar usando aí, turma, dois mapas para atender essa roda. Vamos começar uma partezinha dele no mapa EAA. Vamos fazer uma partezinha dele no mapa RBR. Vamos ali na região de Belo Horizonte, ali de Minas, porque aquela região ficou muito top, muito bonita mesmo. Vamos estar fazendo ali. Depois vamos finalizar no mapa EAA. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou resumir a viagem. É muito longa, tanto na vida real como aqui no jogo. Então, eu não vou fazer vídeos mais longos. No máximo aí, meu KM. Mas vai ficar bem simuladinho, bem bacaninha. Tudo suavezinho. Você pode ver que eu sempre capricho aí com sons do mod aí, do belezinha, na rodoviária, tanto no começo ou no fim. Vai ficar bem top para vocês assistirem aí, curtir a viagem assim como se fosse na vida real mesmo. Vamos fazer bem bacaninha aí. Então, vamos estar resumindo aí. É, vamos fazer a viagem de noite também. Tu não vai ter uma partezinha de noite também, tá? Tem pessoal que gosta de viajar à noite aí, ver as ruas escuras aí. Vamos estar fazendo uma parte aí à noite aí. Isso aí, turma. Então, esse é o nosso compromisso de hoje. Sobre os modos que estou usando aqui, turma, esse aqui é o G6 1200 ADF Models. Na descrição do vídeo você encontra aí mais informações sobre o mod. Você está acessando o site do desenvolvedor e assim adquirindo o seu. Modzinho bem baratinho, bacana, muito bem feitinho. Tem eletrio eletrônico. O som dele não é ruim, é bacana. Se eu não me engano, o som do Rafa Sons pega neutro. Mas eu fiz aqui um fixezinho aqui, da minha maneira aqui, para ficar do meu gosto. Isso aí, turma. E os mods de mapa, mapa A, mapa gratuito, mapa RBR. Então, mapa pago. Ambos. Na descrição do vídeo você encontra mais informações. Vamos nessa, turma. Mais aqui o principal que ele pediu aqui. De mandar um salve para o O'Connor Gameplay. E toda a turma que sempre acompanha o canal do Capitão Boeing. Agradeço demais o apoio de vocês aí. Ah, e mais uma coisa. Se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha, o like e ativar os sininho de notificações. Ajuda demais a gente ir e não distribuir o vídeo, mas dar essa forçazinha para a gente aí. É isso aí, galerinha. Capitão Boeing deseja a todos uma boa viagem em segurança. Atenção, senhoras e senhores, passageiros para as próximas para as operações. Por favor, desculpe, trata-se de mim aqui. Viação com a metade. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, bom dia, registro de saída concluído, tenha uma boa viagem. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 de passageiros, por favor. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Atenção, senhores passageiros, para os próximos embarques. Viação Águia Branca, Expresso Brasileiro, Viação Contigo, Viação Rota e Viação Guanavara. Tenham em mãos bilhetes e documentos com foco para embarque e não esqueçam de verificar horário de embarque e sua respectiva plataforma. Tenham todos uma boa viagem e obrigado!